E aí, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa heresia maravilhosa de Surviving Mars. E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também, mas mesmo aqui no canal, e, senhores, é o seguinte... Estamos aqui com a visão maravilhosa do progresso, né, mano? Olha como é que tá cheio o bagulho aqui, né? No último episódio, a gente fez um monte de coisa. Fizemos a colonização do subterrâneo, que agora está funcionando, mas tá faltando um bocado de manutenção aqui, tá? Por isso que tá os bagulhos sem drone aqui, né, pra fazer manutenção e todos esses símbolos aí, falando que tá faltando tudo. Mas a gente vai arrumar logo mais, tá? Eu espero que ninguém morra aqui e eu acho que tá tranquilo nesse ponto. E tá a ter escasse de alimento, mas os alimentos estão descendo, então é questão de tempo pra chegar aqui. E, além disso, também a gente fez aqui a primeira maravilha do jogo, que é uma mega estrutura, que é o Morhold, né, a gente arrumou ele aí já. E, além disso, também fizemos a maior intensificação da terraformação até o momento, principalmente se tratando de atmosfera, que a gente basicamente dobrou em um vídeo, e agora a vegetação, junto com a água, tá crescendo num nível muito foda. Inclusive, não vai demorar muito pra água chegar nos 50% na superfície e a vegetação chegar ali nos 30%, tá? Mas, enfim, se fosse só isso aí, né, seria tudo maravilhoso, mas a gente também, com essa expansão, criou algumas crises. A gente criou uma crise de água, que a gente já resolveu, tá de boa, e uma crise de energia, que ela tá agora rolando e eu vou ter que dar um jeito de, enfim, sair dela. No finalzinho do último episódio, eu já tava pensando em fazer uma expansão das energias renováveis, porque até o momento a gente tá dependendo basicamente 100% das energias feitas pelo reator de fusão, que, de fato, é o que mais produz em termos de quantidade, tá, a energia. Porém, ele depende muito da qualificação dos trabalhadores, né, depende se tem mão de obra disponível e tudo mais. Eu até tenho, mas mesmo assim, eu acho que quanto mais dinâmico for a nossa matriz energética, melhor pra gente, tá? Sendo assim, então, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com o principal objetivo de simplesmente conseguir botar tudo que a gente construiu até agora funcionando. Esse é o nosso primeiro objetivo, tá? Depois a gente vai dar uma olhada pra ver o que a gente vai fazer mais. Sendo assim, então, eu provavelmente vou fazer exatamente a mesma estratégia que a gente utilizou antes, tá? Que é de construir esses purificadores triboelétrico, tá? E conseguir fazer uns painéis solares em volta, né? Na verdade, a ideia é sempre, mais ou menos, a gente construir dois purificadores triboelétricos, um do lado do outro, e aí a gente faz eles purificarem um ao outro, tá? E aí a gente coloca um monte de placa solar em volta, tá? E é isso que eu vou fazer mesmo. Pra gente dar uma olhada pra ver quanto que... Quão grande vai ser a área, né, que a gente vai fazer, é só a gente meio que olhar pelo negocinho aqui de energia, tá? Ó, ele vem até mais ou menos aqui, né? Então, vamos lá pegar, vai ser... Na verdade, dá pra ver, eu acho que por aqui, na real, né? É uma... É, na verdade, não dá, não. Não dá, não. É oitexágonos, na verdade. Não, apareceu. Vamos colocar o purificador triboelétrico já com o espaçamento aqui, pra gente expandir. Acho que aqui, sim, tá ótimo. E aí a gente faz exatamente a mesma coisa, né? A gente vem aqui e coloca... Mano, na verdade, eu vou esperar construir esse daqui, depois eu faço o outro. Inclusive, na verdade, eu vou ter que remover essa montanha daqui, porque senão eu não vou ter espaço, né, pra gente tirar essa parada. Enfim, já vou esperar esse aqui ficar prontinho. Se acontecer alguma coisa, eu volto. Acho que nem vai ser necessário o timelapse. A gente não faz dancinha, mas a gente tem tiktok. Se você queira ver, dá uma olhada no link tree na descrição, tá lá. Inclusive, galera, acabei de ver aqui em cima que está faltando combustível. Exatamente. Tá faltando um recurso primário aqui pra gente, tá? Se eu não tiver combustível, galera, não tem muito que eu possa fazer, tá? Na verdade, não tem nada que eu possa fazer, tá? Então, vamos construir aqui mais uma refinaria, mais algumas refinarias. Lembrando que a refinaria utiliza apenas água pra fazer. Água e energia, mas o mais importante aqui é a gente ter disponibilidade de água, tá? No caso, eu vou tentar fazer as refinarias mais ou menos desse lado de cá, ó. Acho que aqui dá pra fazer tipo uma petrobras aqui, né? Uma porrada de refinaria aqui, então. E já vamos ver se isso daqui vai dar conta do recado. Porque se faltar combustível pra eu mandar foguete e tudo mais, é game over, mano. Eu não vou conseguir fazer nada mesmo. Inclusive, quase tudo eu dependo de combustível, né? Até os extratores de água alguns usam. Então, foda, né? E bem, galera. Eventos. Tava ali construindo lá as placas solar bonitinho. Vai ficar legal pra caramba. Aproveitamento vai ser bom ali. Principalmente com os purificadores triboelétricos lá, né? Mas tá aí, ó. Uma mensagem enviada só na caixa de entrada com o título curioso. Sociedade de Marte Plano. Sociedade de Marte Plano. O que é isso? Pensando que não passa de uma piada, você descobre que um dos colonos, Eclipse Júpiter, que nasceu em Marte e nunca esteve no espaço, está programando... Como é que é? Está propagando a noção de que Marte é plano. Ai, meu Deus do céu. Juntamente com outras teorias da conspiração que naturalmente acompanham tal ideia. Eclipse Júpiter não infringiu nenhuma lei até agora, mas talvez algo deva ser feito. Bem, revirar os olhos e deixar pra lá. As pessoas nunca mudam. Tenho certeza que os nossos colonos são bastante sensatos pra não acreditar nessa bobozeira. Mano, complicado, né? Descobrimos um troiano da Terra até então desconhecido. Esses asteroides têm uma órbita solar semelhante à da Terra. E é bastante energicamente eficiente chegar até eles. Estorna os principais candidatos à mineração de recursos. Enviamos os detalhes da nossa descoberta pra Terra. Como agradecimento, eles ofereceram recompensa. Posso ganhar 2 bilhões ou uma cápsula de fornecimento? Cara, definitivamente 2 bilhões é muito mais interessante que eu posso comprar várias cápsulas de fornecimento. Não é mesmo? Muito melhor. Enfim, vamos então agora continuar trazendo os recursos da Terra. Dá pra ver que os estoques ainda continuam baixos, mas pelo menos eu já consegui terminar quase todas as obras. E a energia que agora vai... A gente vai acabar com a crise de energia agora com isso aqui, tá? Dois palírios. E bem, senhores, passou-se o tempo. Terminamos aqui todas as placas solares. Só estão faltando algumas aqui. A crise de energia foi resolvida? Não completamente. Mas a gente já conseguiu aqui deixar todos os recursos essenciais sem nenhuma falta de energia. Inclusive, eu até diminuí aqui a prioridade na Mohoul e também nesses outros geradores aqui, os processadores de carbonato, tá? Que eles gastam muita energia e não são essenciais. Eles ajudam na terraformação, mas eu não preciso disso hoje, né? De qualquer forma, a gente tá tendo mais uma etapa da luz interior, que é aquele bagulho louco lá. E é isso aí. O segredo do bunker... Aliás, Nova Alvorada. O segredo do bunker era uma máquina psionica criada para armazenar a mente de uma pessoa e preservá-la por toda a eternidade. Que loucura. Eu não sei se vocês lembram, mas recapitulando a ideia. A gente fez uma revolução no país... Aliás, a gente é um ser que vive num planeta e quando a gente sonha, a gente meio que vive essa vida alternativa, muito doido. Fizemos uma revolução lá, porque o mundo tava caótico, faltando comida, meio que num colapso ambiental. E essa revolução acabou dando certo, derrubamos o governo, e aí meio que a gente descobriu um bunker e a gente entrou lá pra ver o que tinha. E agora é isso aí. Esse é o ponto, tá? E tá aí, ó. O segredo do bunker era uma máquina psionica criada para armazenar a mente de uma pessoa e preservá-la por toda a eternidade. Que loucura. Você não conseguia pensar em ninguém mais além do Autarka. Sem rosto. O ex-líder da autoridade que gostaria de governar para sempre. As pessoas de Bedlam, que é a capital lá do mundo, propõe que tomem o lugar dele. Você recusa. Quem é você para aceitar tal oferta? Você ordenou que desmontassem a máquina, mas um dos engenheiros o impede. Ele sugere converter em um transmissor com o qual você poderia alcançar todas as pessoas num raio de milhares de quilômetros. Assim todas as pessoas do planeta saberiam sobre a sua causa e libertação de Bedlam. Você aceita, mas apenas se puder, compartilhar as honras com aqueles que estiveram ao seu lado no decorrer de tudo isso. Você reúne todos os seus apoiadores, os que possuem as maiores virtudes e agora estão no bunker para enviar a verdade a todos. Bem, então aparentemente a revolução agora virou escala global. Pra mim já tava, né? Mas tudo bem. Inclusive, galera, a gente acabou aqui de liberar algumas melhorias pro nosso gerador de fusão também, tá? Que já dá pra gente fazer, já. É reduzido em dois a quantidade de locais de trabalho, ou seja, diminui em seis as vagas de emprego aqui dos reatores, o que não é ruim, tá? Porque isso aí vai acabar me ajudando a produzir mais energia, manter a produção de energia do reator mais constante, né? Depende de menos de... Depende de menos das pessoas. Inclusive, na verdade, também acabou a minha refinaria, a Petroclás aqui, ó. Acabou de terminar, eu até primorei o IA de fábrica delas. A minha produção de combustível praticamente triplicou, tá? Então, não está mais faltando combustível. Ótimo, né? Porque se tivesse faltando, meu amigo, nós ia passar um desastre aqui, tá? Mas daí, ó. Nova Valvorada de jogo continuando. Você coloca o capacete e se concentra. Meu nome é Cal. Sou uma pessoa comum. Assim como você. Eu tive a sorte de ver através do véu da escuridão e descobrir minha luz interior para me guiar através da tempestade que chega. Agora, eu e meu povo estamos fortes e livres pontos para forjar nosso próprio destino. Testemunhe minha vida e saiba que as mesmas qualidades que me trouxeram para este dia estão escondidas dentro de você. A cidade de Bedlan será o centro de nossa nova civilização. Uma ordem de verdade e amizade. Onde todos se responsabilizam por suas ações e trabalham para o bem de todos. Nosso mundo está morrendo, pois sofreu por tanto tempo. Mas nós vamos curá-lo por nós e por nossos filhos. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de você. Junte-se a nós. Junte-se a nós sem perder a esperança. Junte-se a nós vivendo pela virtude e não pelo vício. A esperança. Espalhe a mensagem. Nunca desista. O efeito é que todos os sonhadores agora ganham um estímulo de performance. Muito bom, porque eu tenho vários. Inclusive, eu estou ensinando nas escolas a galera ser sonhador. Maravilhoso. Tipo, vai melhorar a eficiência de tudo, basicamente. E também o efeito ganhou uma nova tecnologia de escavação em grande escala. O fim. Aparentemente, então, a gente teve um fim a essas miragens. E... Pô! Só ganhei, tá ligado? Eu ganhei performance com todos os sonhadores. Inclusive, só pra gente tentar entender o tanto sonhador que eu tenho aqui, galera. A gente pode vir no centro de comando. Vamos vir aqui nos colonos. E vamos tentar filtrar justamente pelo traço, né? Aqui, ó. Peculiaridade sonhador. A gente consegue ver todos aqui, tá? E dá pra ver a lista enorme, né? Ó, eu não sei exatamente quantos. Não aparece quantos aqui, né? Tem, não sei. Mas, enfim. Dá pra ver. Todas as crianças, basicamente. Uma porrada de... Eu posso ficar aqui pra cima. No mínimo uns 200 aí nós tem, tá? Sonhadores. Você pode ter certeza. E vai aumentar mais. E agora eu quero que aumente. Porque os sonhadores, eles ganham bônus de performance. Agora, eu tô querendo saber aquele negócio lá, né? O escavador profundo que a gente liberou. Um negócio assim. Eu acho que eu já tinha essa tecnologia que eles me deram, tá? Bem, pelo que eu tô lembrando aqui, pelo menos, né? Porque, no final das contas, essa, se eu não me engano, é a tecnologia que permite a gente conseguir escavar, né? Os reservatórios profundos, depósitos profundos, tá? Ou e não, né? É o mesmo aqui. Não, não, não é não. É outra coisa mesmo. O uso de tecnologias avançadas de extração permite a produção de concreto diretamente do solo marciano sem a necessidade de um depósito. Não, mas na verdade isso aqui é uma pesquisa que eu já tinha feito, tá? É, é aqui, ó. O escavador, o escavador, elas são em grandes caras, exatamente. Não tem nada a ver com a missão, não. É outra coisa que eu já tinha pesquisado. Inclusive, as pesquisas já estão quase acabando, né? E eu continuo não tendo a maldita, o maldito trem lá, tá? Mas, enfim. Vamos, então, conseguir fazer o resto das placas solares aqui. Tá até sobrando energia durante o dia. Mas eu preciso de mais. E, na verdade, placa solar, eu acho que já acabou, né? É, tá faltando essas daqui, mas logo mais termina. E o mais importante, eu estou fazendo outro polo de produção de energia, que é produção de energia eólica. Também com o purificador triboelétrico, tá? Então, com esses purificadores aí, a gente já consegue também produzir agora, não só por energia solar, mas também eólica, o que deixa dinâmico, né? No final das contas, é isso que a gente tá querendo. Deixar o mais dinâmico possível é a produção de energia, né? Só que, pra gente conseguir trazer essa energia pra cá, a gente precisa do cabo. É, na verdade, eu consigo passar o cabo. Eu pensei que não ia dar, não. Porque tem um morro aqui, né? E, óbvio, né? Assim como as outras usinas eólicas que a gente tinha, essas daqui também estão no morro pra ter bônus de produção, tá? E como agora eu tenho esses tratores, esses tratores são muito bons pra fazer terraplanagem. Então, eu consigo fazer bem rápido. Qualquer tipo de planagem ou limpeza que eu precisar aqui. E, bem, galera, a crise de energia já foi embora. Em parte porque eu estou fazendo as turbinas eólicas aqui, já coloquei até os dois purificadores triboelétricos aqui. Logo mais eles já estão funcionando. E isso daqui vai produzir energia pra caramba. Tá, já tá, na verdade, né? E diferente da solar, ela é 24 horas por dia. Isso sem contar também que a eficiência dos meus geradores de fusão, né? Reator de fusão aumentou muito depois que eu melhorei eles e coloquei o autorregulador, né? Melhorei aqui, diminuiu a quantidade de mão de obra que utiliza neles. Realmente, ficou top, tá? Agora, o que eu tô fazendo? Eu tô importando alguns outros recursos, apesar de que não tá faltando nada exatamente aqui pra gente. Então, tá tudo funcionando em perfeitas condições, tudo tranquilo. E a gente pode voltar a ampliar a questão da terraformação aqui em cima. Enquanto isso no subterrâneo, a produção tá tranquila. Você pode ver que os depósitos estão tudo cheio, né? Tá lotado de coisa mesmo aqui. E a gente, inclusive, pode até passar as coisas lá pro superfície, tá? Acho que vai ser interessante pra gente, tá? Então, eu já vou fazer exatamente isso, tá? Já vou pegar aqui o nosso querido superfície e vou colocar um mínimo, tá? De, sei lá, pelo menos uns 500, tá? Porque aí eles vão tentar deixar ali a média de materiais raros na superfície e 500. Eles não precisam deixar nada aqui embaixo, na real, né? Infelizmente, eu tenho que deixar no modo automatizado pra tentar ser eficiente aqui, tá? Porque se eu deixar no modo manual, vai dar zica o tempo inteiro. Porque tem que ficar toda hora voltando, analisando manualmente as paradas. E eu não tô vendo isso com bons olhos, não. Eu vou até aumentar aqui alguns outros recursos de manutenção também. Porque no final das contas, isso vai ser importante pra dar manutenção em tudo aqui embaixo, né? Inclusive, o próprio combustível também. Eu posso fazer um estoque um pouco maior aqui. Deixar um 100, porque provavelmente eu vou dar melhoria nos meus extratores. Pra gente usar combustível neles. Agora, uma coisa que eu estou precisando, galera, definitivamente é mineral exótico. Inclusive, na verdade, eu vou até botar aqui pra gente passar também resíduo de rocha lá pra cima. Porque lá em cima a gente refina o resíduo de rocha. Aqui embaixo, não, né? Então, eu vou botar aqui, sei lá, uns 5 mil aí. Sei lá quantos resíduos de rocha aqui. Então, eu vou botar uma porrada. Mas o importante aqui é eu agora fazer o laboratório subterrâneo, tá? Inclusive, tá cheio de coisa aqui pra que a gente tá precisando de limpar, né? Pelo menos, a gente tem aqui. Inclusive, tá precisando de manutenção aqui na escora. Olha pra você ver. É por isso que a gente teve problema de desabamento aqui. Porque senão não teria acontecido isso, não. Mas provavelmente isso não rolou porque tá faltando um armazém geral aqui, tá? Mas, em geral, é muito importante pra ter recursos básicos, né? Aí eu posso deixar um pouquinho mais aqui, ó. A quantidade de 5 recursos aqui pra eles darem manutenção nas escoras automaticamente. Melhor pra gente. Mas, enfim. Voltando ao que eu estava falando. Definitivamente a gente precisa desse laboratório do Poço Sem Fundo. Que é um mistério que a gente ainda não resolveu. E eu preciso de 200 minérios exóticos pra fazer essa bodega. Meu amigo, é coisa demais, tá? E, bem, não tem muito o que fazer, né? Eu vou ter que, obviamente, botar ele aí pra construir já. Porque aí, pelo menos, o resto dos recursos que a gente tem como entregar, a gente já vai entregando, né? Que é o metal e os eletrônicos. Isso daí dá pra gente fazer bem rápido. E pra isso, eu tenho uma solução pra gente minerar asteroides na velocidade recorde, tá? Que é uma coisa que a galera falou bastante nos comentários também, tá? Que é isso aqui, ó. A pré-fabricação e refabricação permite que construções sejam convertidas de volta para itens pré-fabricados. Para que possam ser instalados de novo em um lugar diferente. Isso aqui é lindo, tá? Porque eu consigo fazer mineradoras. E essas mineradoras, elas podem ser enviadas, prontas, pro asteroide. Aí eu chego lá, uso e depois quando eu for embora, eu só pego ela de volta e trago. E eu vou pro próximo asteroide e assim vai. E eu vou até terceirizar a pesquisa, tá? Pra eu ganhar mais pesquisa aqui. Pra gente pesquisar isso mais rápido. Eu ainda vou deixar terminando aqui esse Marte Novel aqui, ó. Noval, sei lá. Vamos ver se francês aí. Que o custo de construção em metal e concreto é reduzido em 20%. Muito bom. E a resiliência dos nativos também, que nascidos em Marte não tem sua sanidade abalada ao trabalhar em construções fora dos domos. Muito importante. A gente tem muita gente trabalhando fora dos domos. Na verdade, daqui a pouco agora mesmo a gente tem mais gente fora dos domos que dentro dos domos. E chuvas tóxicas podem ser esperadas agora. Na verdade, já tem um tempo já que eu sabia que chuva tóxica podia rolar, né? Inclusive, isso já rola pra caramba aqui. Já rolou, inclusive, no último episódio, né? Mas agora, aparentemente, vai ficar mais frequente. Inclusive, vocês podem observar ali que a gente tá tendo a perda de atmosfera, tá vendo? Que é justamente o que vocês tinham me dito em alguns episódios atrás que poderia vir a acontecer. Isso porque essa perda de atmosfera é justamente porque a gente ainda não tem o gerador de campo magnético, tá? Que consome 100 de energia, coisa pra caramba e custa caro pra caralho pra gente construir ali, né? Não é tão caro pra construir, mas pra manter com certeza. Então, a gente vai fazer ele, tá? E eu vou fazer ele meio que junto aqui com os meus outros queridões que a gente tem aqui, né? Os processadores de carbonato que a gente colocou aqui. Então, a gente já coloca ele pra ser construído ali. Já pode colocar aqui também os cabos de energia, né? Agora a gente pode colocar... Vou colocar um cabinho assim, desse jeito. E pronto. Agora é só esperar. Inclusive, na real, uma coisa que eu poderia talvez colocar aqui é justamente os purificadores, né? É, eu poderia colocar uns dois purificadores triboelétricos aqui, ó. Um aqui. Na verdade, é um pouco mais distante, quem sabe. Posso colocar um purificador triboelétrico? É, aqui mesmo. Vai ter que ser aqui, porque não tem muito espaço, né? Não tem espaço nenhum aqui entre os bagunhos. É, tem que ser um aqui e outro aqui, ó. Porque esses purificadores vão reduzir muito a manutenção de todas as estruturas que estão aqui em volta. Que inclusive o gerador de campanhe dentro vai ser caro pra caramba a manutenção dele. Então, enfim, né? Pode ser interessante. E aí, ó. Temos um asteroide. Que a gente pode achar polímero, mineral exótico e metal raro. Cara, é justamente o mineral exótico que a gente tá precisando, né? É, então... Eu já vou fazer o escaneamento detalhado dele também, porque eu quero saber como é que... O que que ele tem a me oferecer, tá? Com certeza vai ser interessante saber. Então... Na verdade, se eu clicar aqui e colocar pra visitar o asteroide, a gente já consegue ver com certeza. Ó, tá aqui, ó. 82 mineral exótico, 312 polímeros. E esses polímeros estão na superfície e água. Olha pra você ver. Esses polímeros aqui já vale a pena, hein? Porque eu tô precisando. E olha pra você ver como é que tá a Marte, galera. Olha isso, mano. Tá com um monte de mancha verde. As calotas polares bem definidas, tá vendo? Cara. Água também, ó. Já tem alguns trechos de água na superfície também. É. E não é que a terraformação lá vai mudando Marte mesmo, sou. Beleza. A gente vai, então, mandar tudo que a gente precisa, né? Pra fazer as estruturas lá na nossa querida e maravilhosa... Nosso querido e maravilhoso asteroide. Inclusive, na verdade, eu já vou até melhorar aqui o módulo estendido de carga desse garotão, tá? A gente tem outro aqui, né? Pousador de asteroide. Mas eu vou usar só um mesmo. Eu acho que não precisa mais que isso, não. O outro eu vou deixar na órbita mesmo. E mais um evento, só que dessa vez, de colapso mental de sanidade. Olá, escuridão, minha velha amiga. Um colono pirou. E após rever sua consciência, ele entrou na mais profunda depressão. Gama Júpiter não suportou suas responsabilidades e perdeu toda a motivação para seguir em frente. Os trabalhadores temem que seus colegas possam cometer equívocos irreparáveis. Se o colono Gama Júpiter está inapto para o trabalho, aí eu posso falar quem sou eu para julgar. Ou, sugiro buscar ajuda profissional, uma enfermaria. E, bem, é isso, né? Obviamente, eu vou sugerir ele fazer alguma coisa. Eu não vou deixar ele lá boiando, né? E outra coisa. Mandei aqui o meu querido pousador de asteroides para dar uma explorada justamente aqui nesse asteroidezão cabuloso que a gente encontrou. O problema é que esse asteroide aqui não está cooperando muito para a nossa situação, não, né? Porque eu estou vendo que ele tem... Nossa, deu certo, cara! Ele tem dois depósitos de minerais, só que eles estão bem distantes um do outro, tá vendo? O negócio é meio complicado, né? Mas deu certo. A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu estou com um monte de recurso aí, então eu acho que vai dar sem muitos problemas para a gente extrair, né, os minérios daqui. E o mais importante, eu quero, obviamente, colher o máximo de polímero possível, tá? Inclusive, esses polímeros eu posso utilizar até mesmo para extrair ainda mais minerais exóticos, tá? Então, muito bom, né? Além disso, também a pesquisa de pré-fabricação, ela vai demorar um pouco para ficar pronta. Não muito, mas vai demorar um pouquinho. É bem provável que até o final, tá? Da exploração desse asteroide, eu já tenha ela pronta. Então, eu já vou fazer um monte de mineradoras de baixa gravidade para a gente conseguir empacotar eles e depois usar em outros asteroides, tá? Inclusive, eu vou fazer outras pesquisas, tipo esse Festival Marciano, que é decorações aumentam o conforto, tem um caráter criativo que desbloqueia o oficino de arte. São algumas pesquisas mais atrasadas, né, que eu ainda não fiz, tipo esse centro médico, enfim. Vou ir fazendo essas pesquisas mais rápido, porque as últimas ali são as mais demoradas e demoradas mesmo, tá? Enfim, vou colocar aqui nem que sejam uns quatro minerador e toda aquela estrutura que a gente já está ligado no que a gente tem que fazer, né? A gente já fez isso algumas boas vezes, né? Enfim, vou colocar aqui então todos os painéis e já voltamos. E, galera, é o seguinte, tá? O asteroide lá, tá indo tudo certo, tá? Já fizemos um aqui, já estamos fazendo aqui tudo, já coloquei os painéis solares, enfim. O acumulador atômico, tá tudo bonitinho, já tá sendo tudo feito, tá? Além disso também, aqui no subterrâneo, a gente já... Inclusive, na verdade, tô precisando de trazer, né, mais pessoas pra cá. Uma coisa que eu posso tentar fazer pra gente conseguir manter as coisas mais em ordem, inclusive tá faltando manutenção, isso é um problema, porque eu não tenho mineral exótico, né? Putz, querido. Mas, enfim, eu posso tirar os idosos daqui, tá? Eu tenho que tirar eles daqui, porque os idosos, infelizmente, não têm condição de ficarem aqui no subsolo, daí eu não tenho a menor condição de manter eles aqui. Eles têm que voltar lá pra superfície, lá tem as casas de repouso e tudo mais pra eles ficarem lá, né? Então, eu espero que dê certo. Mas, de qualquer forma, eu também posso vir aqui nos colonos, e eu posso colocar pra gente trazer mais alguns caras, tá? Então, eu acho que eu vou trazer mais alguns geólogos, obviamente, que é o que eu tô precisando, né? Tô precisando muito, inclusive. Então, enfim, deixa eu vir aqui e calmei que não deu certo. Eu vou colocar uns 30 geólogos, talvez. Tá bom. Maravilha. Porque é mina, né? A gente tá trabalhando com muita mina. Esse asteroide vai acabar salvando o subsolo, porque vai dar o que a gente precisa, né? Que é os minérios lá pra gente conseguir dar manutenção nos domos. Eu não tava nem reparando que a manutenção daquele domo era feita com um mineral exótico. Mas, o que que acontece, galera? A gente tá aqui agora com um problema que tá sendo gerado e que a tendência vai ser de piora, que é justamente alimento, tá? Aí, vocês podem observar que os alimentos ali, o subsolo de alimentos começou a cair bastante. Tava quase 2 mil, agora tá em 800. E a tendência, obviamente, vai ser de cair ainda mais, né? A população cresceu um bocado bom. É muito domo, é muita mercearia pra suprir, então a coisa fica doida mesmo. Só que, dessa vez, a gente tem condições de enfrentar isso da forma mais tranquila, rápida e serena possível, que é basicamente fazendo as fazendas abertas, né? A gente tem, mano, condição pra caramba de fazer aqui uns latifúndios, né? E conseguir produzir comida pra caramba nos planaltos aqui. Aí, vocês me perguntam, ó, mas você podia fazer um lugar só com fazenda. Pois é, no momento eu não tenho condição de fazer isso ainda, né? Como se fosse, sei lá, um mato grosso da vida. Só uns campão de soja. Mas esses dois aqui, nesse cantinho, já me ajudam bastante, tá? Bastante mesmo. Inclusive, aqui, meu depósito já acabou, né? Meu depósito de concreto. Eu vou até desligar aí esses dois queridões aqui. Que realmente já não tá compensando muito manter eles ligados, não. E outra coisa que eu vou fazer também é mais uma maravilha, tá? O escavador aqui, ó, essa gracinha aqui, eu já vou fazer ele de uma vez, porque ele vai começar a produzir concreto pra gente de forma constante, né? E isso daí já vai me ajudar demais. Eu vou deixar ele perto do morrolo aqui, porque o morrolo, ele acaba ficando numa região muito boa pra logística. Ele fica num eixo, né, onde tem, enfim, negócio, um monte de centro de drone pra tudo contoelado aqui. Inclusive, eu tenho que até aumentar a quantidade de drones aqui também. Isso facilita muito, né, a logística aqui. Inclusive, tem um extrator se usa aqui. É, mas eu posso até desligar ele também. Posso desligar ele de uma vez. Eu não vou deixar esses negócios ligados, não, porque tanto que esse consumo de eletricidade já não compensa. Enfim, pra fazer isso daí, né, que a gente tá querendo fazer, obviamente, vou precisar de aplanar um cadinho aqui dessa montanha, né, gigantesca. Então, já vou passar aqui o tratorzão. E aqui em cima, como vocês podem observar, o nosso querido gerador de campo magnético já tá quase pronto. Tá faltando um metal só, que a gente tem bastante. Tanto é de boa. A produção de metal ainda continua muito boa, graças a esse domo oval aqui em cima. E aqui também a gente tá construindo uma porrada de aeroturbina. Ou seja, a produção de energia já tá muito boa também e vai ficar ainda melhor, tá? Inclusive, a produção de pesquisa nossa tá batendo em 6.3K por dia. É um negócio absurdo. Eu tô com mais de 12 bilhões de dólares ali em caixa. Isso porque eu não tô precisando de muita coisa vindo da Terra, né? A não ser alguns eletrônicos que eu realmente tô tendo que mandar os foguetes buscarem, tá? Porque eletrônico realmente o consumo, por causa das lojas, né? É muito grande. Então, é complicado da gente manter ali uma produção de 100% nacional. Mas tem como. Eu só não peguei ainda pra investir tanto nisso. Mas se a gente quiser, a gente faz. De qualquer forma, o gerador aí já tá começando a ficar pronto, né? Vocês podem ver que a perda de atmosfera tá começando a ficar bem grande, né? 0.152, 154 e subindo. Só que agora com o campo magnético, a gente consegue aí manter as coisas mais em ordem, né? Inclusive, eu preciso do cabo de energia, né? Porque aí fica difícil também a gente conseguir alimentar aqui com a energia desse negócio. Isso é um fucking cabo de energia. Vou fazer aqui então os cabinhos de energia que já tá de bom. Inclusive, eu tô com vazamento detectado, mas eles já tão indo lá corrigir já, né? Perfeito. Outra coisa também que a gente tem que fazer é ampliar, tá? A vegetação. Cara, a vegetação, ela tá indo, mas tá indo devagar, tá? Vou ter que pelo menos dobrar a quantidade de florestadores aí em regiões que eu não tenho tanta vegetação. Porque eu suspeito, eu ainda não analisei, mas a gente vai dar agora junto aqui. Olha aí o comércio rolando. Eu suspeito que o florestamento é mais eficiente em regiões que são desérticas, né? Em regiões virgens, vamos dizer assim. Ó, aqui, por exemplo, a gente pode ver que a mudança por sol desse... Dessa usina de florestamento aqui, plantando todo tipo de árvore mais eficiente que eu consigo, ela é a 0.01, tá? Enquanto se a gente for pegar numa região mais desértica, tipo esse daqui, né? Que tá bem no miolão, esse também é 0.01, não mudou nada. Então é isso mesmo. É a mesma coisa. Inclusive, a gente acabou de pegar ali a residência dos nativos e estamos já fazendo a pré-fabricação e refabricação de uma vez. O que vai ser muito bom, inclusive, né? Mas, enfim... Vamos esperar, então, pra... Opa! Talvez a gente já consiga colocar aqui, já pra gente colocar a escavadora. Deixa eu ver. É, a gente já consegue mesmo, ó. Muito bom. Eu já vou colocar de uma vez já, tá? É, acho que eu já vou colocá-la aqui. E essa escavadora, ela já vai conseguir produzir concreto pra gente de forma contínua e serena, né? Inclusive, na verdade, eu já vou fazer aqui uns depósitos, tá? Pra gente melhorar a logística dessa região. Vou colocar aqui um depósito de metal, vou colocar aqui um depósito de concreto perto da usina ali, né? Que a gente tá fazendo agora pra concreto. E também vou colocar um depósito pra metal raro. Porque a gente produz metal raro no Mohamed, né? E colocando esses depósitos, a gente consegue melhorar a saída, né? Da produção desses... Dessas minas aí. E com essas duas minas aí, eu já consigo garantir que recurso pra gente não vai faltar, tá? Já não tá faltando muito, né? Mas agora vai melhorar ainda mais. E como vocês podem observar, né? A mineração aqui dos minerais exóticos já tá indo de inventar polpa, né? A coisa tá produzindo bem. E eu provavelmente já vou usar aqui, como eu vou desenvolver aquele negócio de empacotar as minas, né? Já vou usar a oportunidade pra tentar justamente colocar mais alguns mineradores. Pra gente terminar rápido aqui esse asteroide, pacotar eles e quem sabe no próximo. Quem sabe a gente vai ter nesse aqui, que já tá indo embora, mas se a gente conseguir empacotar rapidão, né? E tal, a gente consegue fazer isso aqui bem rápido. Vai ser o pacote de exploração de asteroides, porque eu vou precisar de muito mineral exótico pra gente não só dar manutenção nas paradas aqui no subsolo, mas também a gente conseguir construir o Poço Sem Fundo aqui, né? O Laboratório Poço Sem Fundo, que é, até que tá faltando mineral exótico, mas metal e eletrônico já tá basicamente pronto já. Então, enfim, galera, é isso. Eu vou encerrar isso por aqui. Se inscreveu, por favor, se inscreveu no canal, julga pra vocês também, se inscreveu demais. E acho que estamos aí caminhando pro fim, tá? Eu tô vendo que o progresso tá bem rápido agora, né? Porque a gente já não tá com muita falta de recurso. Então, as coisas estão desembolando rápido, o dinheiro tá entrando, a gente tem bastante foguete indo e voltando o tempo inteiro. Inclusive, eu já vou até trazer aqui já, né? Já colocar pra trazer mais um foguete carregadão de eletrônico. E já tô pensando seriamente em comprar mais um foguete. Eu acho que eu vou mesmo comprar na vista mesmo aqui, na bucha. E trazer ainda mais eletrônicos pra gente tentar fazer um estoque, né? Porque a única coisa que tem pra fazer mesmo com dinheiro, tá? Financiar a pesquisa e ficar comprando produto da terra pra fazer estoque. É isso. Mas, enfim, vamos sair por aqui, então. Se gostaram do povo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos se me surja demais. E é nóis. Falou, até a próxima. Tamo junto. E foi.